Leonor, você lembra como ele ficava com o Moretti? Lembra? Ele morre de rir quando eu conto as coisas que eu achava dele. Não acha mais. Óbvio que não, né? Paguei pela língua. Eu vou lá ver como é que tá o Stênio, então. O Stênio? O Stênio da Elô? Vai me dizer que vocês dois tão... Não. Eu não mudo de opinião tão rápido quanto você. Não. Então você é o Rudá? Sou eu. E aí? Prazer, rapaz. Tudo bem? Que maravilha. Vamos conversar muito. Bora. Bora? Sim, vamos sim. Maravilha. Fique à vontade. Valeu, vai lá. Ai, eu não acredito. Ela veio, o senhor Flávia. Obrigado. A gente tá. Oi. Por que você tá fugido, cara? Eu fugido do quê? O quê? Ah, cara. Você também, né? Ué, tá fugido. Disse que vinha, mas quando você entrou por essa porta, eu tomei um susto, porque foi uma... Stênio? Stênio. Essa é Flávia, uma das nossas maiores fadistas. E foi no show dela que eu reencontrei a Guida. Ela é a culpada de tudo. Ah, culpa dela, então. Muito prazer, Stênio. Eu falei pra você, Eleonora, eu falei. Moratti sempre foi assim. Nunca se fixou com ninguém. Todo mundo sabe disso. Não custava ter o mínimo de consideração. Olha, eu não vou ficar assistindo a minha irmã se desmilinguir por causa de um tipinho desse. Você tá entendendo? Não vou deixar. Vem, vem, levanta. Vai, bota uma roupa. Passa um batom vermelho. Vamos pra noite. Sabe aquele vestidinho prateado que você comprou? Por que você não usa? Ele é tão lindo. Vem, 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 vem. O Moretti não presta. Nunca prestou. Por isso que eu nunca dei força pra esse namoro. Mas também agora a gente vai se divertir. O Moretti não jogou. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL